Catarina, estás pronta? Sabes a letra? Sabes a letra? Make it once again If you give up, who's gonna lose? Which one of us is kill that I'm not being free? And if you give up, who's gonna lose? Which one of us is kill that I'm not being free? There's something between us that we can shake out It's crystal clear that it ain't gonna last Ain't gonna last No, no, you don't know and don't ask why But I'm trying to make it work I'm trying to make it work And if you give up now, who's gonna lose? Which one of us is give it up now being free? And if you give up now, who's gonna lose? Which one of us is give it up now being free? Just look around and see Who you really need Who you really love Oh, 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 oh Agora vocês. Never look back. Never look back. Muito antiga do nosso primeiro disco. É um tema em português que chama-se Tão Perto, Tão Longe. Por aqui ficou No teu olhar perco a força Sem resistir e sem mudar Por aqui ficou O tempo para Mas logo foge Estás Tão Perto e Tão Longe. Se eu me deixo O gesto não chega. Não, não chega. Não me vejo, não me ouves. São menos sonhações. Não me vejo, não me ouves. São menos sonhações. Por aqui ficou Na tristeza caminho só Sem pensar no que aprendi Por aqui ficou O tempo para Mas logo foge Estás Tão Perto e Tão Longe. 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 A CIDADE NO BRASIL